E aí, guys! O que tá rolando por aí, por aqui? Vídeo novo no canal, meu nome é Jonathan Souza. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Terrozone. Cara, no vídeo de hoje, olha só, eu venho apresentar um lançamento do Terrozone pra vocês. O projeto, o lançamento que eu tenho pra apresentar pra vocês aí é, cara, um site de uma loja oficial do Terrozone, cara. Olha só isso, né? Estamos trabalhando aí há meses nesse site e loja, né? Um projeto que saiu do papel e me deixou muito feliz. Já gostaria de agradecer aqui ao meu xará, Jonathan, né? Um programador aí que eu tive o prazer de conhecer anos atrás. Trabalhou comigo nessa correria da publicidade no meio do mundo aí. E tive o prazer de passar esse projeto pra ele. Eu fiz toda a parte de layout, ele fez toda a parte de programação. E me deixou muito satisfeito o trampo dele, tá bom? Eu vou deixar o contato do Jonathan aí. Caso você tenha o interesse de fazer um site da sua empresa, o site pessoal, o portfólio, o cara manda muito bem, tá certo? Cara, o site é um site extremamente moderno, né? Leve, totalmente responsivo. Você vai poder acessar, né? Tanto da sua plataforma mobile, quanto de um desktop. Não vai ter problema algum, tá bom? Todas as funcionalidades vão funcionar em ambas plataformas, tá certo? E o endereço, cara, o endereço é o seguinte, é terrozone.co, tá certo? Aí você me pergunta, Jonathan, por que você não optou pela opção .com.br? Cara, olha só. Alguém muito mal intencionado, já prevendo aqui o nosso avanço, a nossa criação de site, o cara foi lá e comprou o .com.br, né? O terrozone.com.br, né? Olha só. Eu não sei nem o que dizer, cara. Mas uma coisa eu tenho certeza, esse tipo de pessoa não prospera em querer atrapalhar os projetos alheios. Ele fica sempre atrás. Não vale nem a pena tocar no assunto, vamos deixar isso de lado e vamos focar no nosso projeto aqui, tá bom? Cara, como eu falei, um site totalmente responsivo. Você vai poder acessar aí, tanto da sua plataforma mobile, quanto do desktop, né? E, cara, é um lugar onde nós vamos ter mais liberdade na publicação. Tanto na publicação de artigos, como foto, como vídeo, né? Nós não vamos nos preocupar aí com as restrições impostas pelo YouTube e também pelo Instagram, tá bom? Então, pra não demorar muito, vamos lá. Eu vou levar vocês aí direto pra tela do meu computador e vamos apresentar o site por partes pra vocês ficarem sabendo como ele funciona e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, guys, eu gostaria de começar a apresentação aqui pela página principal, né? Onde será o primeiro contato do nosso visitante aí. E eu vou correr aqui pra esse vídeo não se alongar, tá bom? Olha só. Aqui nós teremos uma publicação fixada, né? E essa publicação, tanto será a nossa última publicação do site ou uma publicação que nós queiramos deixar aqui por mais tempo, tá bom? Abaixo dela, nós temos um pequeno resumo do que é a IDC e para que ele serve. É claro que isso no meu ponto de vista, tá bom? Seguido, né? De uma foto que também mudará de tempo em tempo, tá certo? Abaixo, cara, nós teremos um carrossel com as cinco últimas publicações lá do nosso Instagram. Então, a pessoa que entrar aqui, ela será impactada aí, né? Com esse carrossel e saberá, de fato, se não seguir o Terrozone lá no Instagram, né? Ela terá a oportunidade de saber aqui que o Terrozone também está no Instagram, tá bom? E abaixo, cara, nós temos um banner, né? Esse banner, né? Que nada mais é que um espaço publicitário que nós vamos vender aí, né? Para quem queira anunciar no site, tá bom? Logo abaixo, aqui na coluna da direita, né? Nós podemos ver um box, né? Um box aí da nossa playlist Terrozoneca no Spotify, cara. Aqui, ela vai dar 30 segundos de cada música, né? Que foi inserida na nossa playlist. Lembrando que essa é a primeira playlist EDC do Brasil com músicas 100% sugeridas aí pelos nossos amigos seguidores, tá bom? Abaixo disso, nós teremos o espaço aqui dos parceiros Terrozônicos, né? Então, se você quer ser um parceiro Terrozoneca, você tem aí uma loja, né? Que esteja alinhada com o que nós mostramos aqui no canal, é aqui que sua marca vai ficar, tá bom? Abaixo disso, cara, nós temos um box, né? Um box aí da nossa newsletter, né? É onde você vai colocar o seu e-mail para receber as últimas informações do Terrozoneca, né? Alguma promoção, oferta, surteio. Então, é importante você assinar aqui, tá bom? Do lado esquerdo, nós teremos duas últimas publicações do TerroBlog. E aí, você me pergunta, Jonathan, o que é TerroBlog? Vou falar agora, cara, ó. É uma aba aqui no nosso site, né? Onde vai reunir todas as nossas publicações, cara. Tanto publicações de texto, foto, né? E também de vídeo, tá bom? Todas as nossas publicações ficarão aqui reunidas, tá certo? Ao lado, nós temos a área do membro, cara. E essa área do membro, eu tenho muito para falar dela e não será nesse vídeo, né? Vale fazer um vídeo exclusivo para essa área do membro. Mas, resumindo, essa área do membro é uma área exclusiva para aquelas pessoas, né? Aqueles amigos, seguidores e inscritos aí do Terrozone que querem fidelizar uma ajuda mensal, né? Aqui, o cara vai ganhar um usuário e uma senha, né? Para acessar essa área do membro e ter vários conteúdos exclusivos para ele. Tanto de vídeo, quanto de texto, tá bom? Lives. Então, eu não vou explicar aqui, mas se você entrar aqui e procurar, você vai saber direitinho do que eu estou falando, tá bom? Ao lado, nós temos a aba Sobre. E nessa aba, cara, eu conto um pouco do que é o Terrozone e conto também um pouco da minha história aí para você ficar mais por dentro, familiarizado com o que é o Terrozone e quem faz, tá bom? Ao lado, nós temos a aba Contato, cara. Que aqui ficará um formulário onde você vai escrever aí o seu feedback, né? Vai dizer o que você achou de um determinado conteúdo, né? Aqui você vai sugerir tema para vídeo. Cara, é um espaço seu que você vai aí, sem dúvida nenhuma, contribuir com o Terrozone. Eu já queria lançar um desafio aqui, cara. Quem será a primeira pessoa, né? A primeira pessoa a me mandar uma mensagem por aqui, né? Já deixo o desafio aí para vocês que estão assistindo, tá bom? Então, entrem no site aí e me mandem uma mensagem, tá bom? E por último, cara, não menos importante, né? Aqui do lado, nós temos o botão da nossa loja, cara. A loja oficial do Terrozone, né? Que é o lugar onde você vai encontrar aí produtos de qualidade, né? Sempre. Se você já conhece o Terrozone, você sabe que nós prezamos sempre pela qualidade do conteúdo, né? Pela qualidade dos produtos que levam a nossa marca. Então, cara, o intuito não é se tornar uma loja, mas sim vender produtos que possam ajudar aqui a trazermos mais conteúdos para vocês, tá bom? Todo mundo sabe que canal pequeno, né? Instagram pequeno não dá grana. Então, a gente tem que correr pelas beiradas aí para tentar continuar a trazer conteúdos de qualidade sempre, tá bom? Então, aqui você vai encontrar, cara, olha só. Bandeiras com a marca do Terrozone, canecas, bótons, os tradicionais adesivos, né? Os nossos pets aí bordados e emborrachados. E também uma área de vestuário, cara, que é praticamente camisetas aí com a marca do Terrozone, tá bom? Com frases aí, bordões do Terrozone, tá certo? Então, fiquem à vontade, entrem na loja aí, né? Uma loja completamente segura, né? Estruturada, né? Os códigos aqui foram todos feitos à mão, a maioria deles, tá bom? Então, não tem risco aí. Você pode vir aqui fazer o seu pagamento, até porque toda essa parte financeira fizemos aqui com parceria do PagSeguro, né? É uma das maiores empresas com relação a transações financeiras na internet. Então, você vai ficar muito tranquilo com relação a isso. Você vai poder comprar aqui com praticamente todas as bandeiras de cartão de crédito, né? Inclusive com Paypal também. Então, muita variedade aí, né? Pra você efetuar sua compra. Variedade e segurança, tá bom? Então, guys, era isso que eu tinha pra apresentar pra vocês hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, né? Se você curtiu, cara, por favor, me deixe saber. Deixe seu comentário, seu feedback aí, que eu vou ficar muito feliz, cara. Vai lá na loja, né? Assina a newsletter, manda uma mensagem pra mim na aba contatos, né? Vamos ver aí quem vai ser a primeira pessoa que vai me mandar uma mensagem. Vou ficar muito feliz em registrar essa pessoa como sendo a primeira mensagem do site, tá bom? Vai lá na loja, cara. Dá um passeio, veja os produtos lá, veja a qualidade, né? Veja a disponibilidade também. Logo mais, teremos outros produtos também com a marca Terrosone, tá bom? E é isso. Meu nome é Jonathan Souza. Prepare-se para o terror. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto